O presidente Michel Temer assinou o novo decreto que cria o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Os ministros da Defesa, Justiça e Cidadania e Relações Exteriores se reuniram no Itamaraty, em Brasília, com representantes das mesmas pastas no Chile, Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai, pertencentes ao Cone Sul. O objetivo é afinar a parceria entre os países no que diz respeito à região de fronteira. Eu tenho muito gosto, muito prazer em participar deste importantíssimo encontro. Chamamos essa reunião com o ministro da Justiça, com o ministro da Relação Exteriores, ministro da Defesa, para tratarmos da questão da segurança, digamos, transnacional. Na nossa perspectiva, o crime é cada vez mais transnacional. O enfrentamento desse crime que é organizado precisa ser feito de maneira transnacional também. A ideia é estabelecer mecanismos específicos de atuação prática, para que nós possamos, de uma forma conjunta, atuar principalmente contra o narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de pessoas e contrabando. O ministro Raul Jungmann ressaltou, entre outros pontos, a importância da reformulação da Operação Ágata, realizada anualmente pelo Ministério da Defesa para combater ilícitos nas regiões de fronteira com os países do Cone Sul. É uma operação voltada para reduzir, atacar os crimes transfronteiriços e ambientais. Nós fazíamos a Operação Ágata, uma operação gigante, que era realizada uma vez por ano. Mas isso a tornava previsível. Então, no futuro, a Operação Ágata será surpresa, será de pequena duração, será muito apoiada em termos de inteligência e ela vai ser cada vez mais imprevisível.